Música Quem topou participar foi o Sandro E o seguinte, o Sandro me contou A gente tá só esperando o microfone Chegar aqui pra ir lá entrevistá-lo ao vivo Mas o Sandro me contou Que ele tem um casamento daqui a 3 semanas Pra ser padrinho, não é isso? O cara vai ser padrinho de casamento Que há 3 semanas vai raspar o cabelo Mas em 3 semanas já começa a dar uma penuge Mas a esposa dele não vai ficar feliz Assim, não sei se ela não fica feliz A hora que ele chega em casa sim também Um problema de cada vez Gente, não adianta esse problema pra ele Deixa ele pensar primeiro na promoção Resolve aqui, depois justifica lá Pra esposa Não é verdade, Sandro? Parabéns, viu, Sandro? Pela coragem Obrigado, obrigado Viva o galo eterno E, ahm... Não, vamos em frente Vamos chocar um pouquinho a mulher Os amigos cruzes Cabelo cresce Liga não Boa Cabelo cresce Cabelo cresce Não é, Milton? É Cabelo cresce É o Igor falando você, Milton Ô, Sandro, tá preparado, Sandro? Sempre Mostra pra ele a camisa aí Mostra a camisa espetacular Autografada pelo Verão Olha, vai ser difícil tirar essa camisa do Iguinho Mas depois dessa, meu amigo De raspar a cabeça ao vivo aqui na rádio Merece Nem o Igor consegue tomar essa camisa aqui Da promoção, hein? Iguinho teve muita vontade Vamos falar só com o nosso amigo Que vai cortar o cabelo dele Quanto tempo será que demora Pro cabelo dele voltar a ficar desse tamanho? Seis meses Ah, tranquilo E você tem um casamento daqui a três semanas? Tem Alegria Ô, 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 César Dá só uma ligadinha na máquina Só pra botar terror nele, olha lá Olha o barulhinho Ah, essa é silenciosa É, mas... É isso aí, César Vai lá, César Você gosta? Vamos lá Vamos lá Na cabeça ao Sandro Ela quer dar o primeiro Ô, Albertinho Lombriga, narra aí a... Atenção, atenção Prepara-se, Nath, pra fazer o primeiro corte Atenção Ela vai segurando Vai tentar ali Passar, passar Pela... Pelo centro Da cabeça do sujeito Atenção Passou A bola vai Passa 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 E agora Tem de casado já, César Passa Passa Olha o piolho escapando Olha o piolho escapando Escapa o piolhão ali da cabeça Agora vai tentando Nath novamente Ela vai pelos lados Ô, Albertinho Ô, Albertinho Opa Se ele deixar o cabelo do jeito que tá aí É o Larry dos Três Patetas É legal Ô, Sérgio Como é que tá a sensação aí? Ah, não tá muito boa não Tá Não pensa nisso Pensa na camisa Pensa na camisa Isso Tá melhorando até Não, tá ficando bacana Caramba Caramba Não vai chegar nada Você que tiver agora pode assistir ou na live 98live.com.br Ou no canal 9 da BH News Ou no aplicativo Agora que a raça para a cabeça dele tá parecendo o suboso Não pensa nisso, não pensa nisso Sandro Dickmann Imagina, Sandro Dickmann Ah, só está chegando mensagem no WhatsApp dele agora, hein Sandro Desculpa, mas é ridículo Eu não teria coragem de fazer isso nem mim Ah, não Qual é a sensação agora, Sandro? Que você tá quase sem cabelo Não, não, não Não, mas vai ficar legal Tá legal, cara Vai ficar legal Vai ficar legal Caramba, que choque, cara Ô, bicho, tá Tô parecendo um esmigo Ô, Sandro Tô parecendo um esmigo Ô, Sandro Fala isso Você tá parecendo o Robert De Niro careca, velho É verdade Robert De Niro, o ator, o Robert De Niro Deixa eu arrumar Sensacional aí, ó Jovem ou velho? Robert De Niro jovem Não, não É meia idade, 73 anos Eu não lembro do Robert De Niro novo, jovem Mas é bom ator É bom ator É um dos maiores atores do Hollywood Man É verdade Cara, muito legal, né Não, e o... Caraca O César faz... O César faz rapidasso Eu demoro uma meia hora pra fazer isso em casa Ah, mas tá legal, cara Não ficou... Você ficou melhor do que quando tá acabando Por isso trouxemos aqui o César, um profissional Da Barbearia Antônios Pra cumprir aqui o nosso desafio com o ouvinte Sandro Que topou raspar o cabelo Pra levar a camisa autografada do Estudiantes Autografada pelo Verôn E o César tá dando toda a dica ali Que se for sair no sol tem que passar o protetor solar Ah, mas não tá não? Tá branca a cabeça dele já não tá protetor, não? Como é que tá branca? É, mas é normal, né, gente? Isso aí é... É normal Você já fez isso alguma vez na sua vida, Sandro? Primeira vez? É, tive curto como... Não sei... Um pouquinho mais curto Certo Do Cadabrão Ele tá igual o Hare Krishna agora, tá com rabicose Você já trabalhou de Hare Krishna alguma vez? Muito bom Olha aqui o Hare Krishna do Sandro Agora você que tá na live Manda um abraço pro seu esposo Não São os últimos fios de cabelo De uma longa história São quantos anos, Sandro? Ah, seis e acabou Certo, certo São mais de seis décadas Aqui eu acho que você devia fazer uma declaração de amor Pra amenizar essa coisa aí Não, não é que são coisas íntimas Padreco diria Não tem problema Ai, sensacional Show de bola, hein? Tô com o estilo fera, viu? Bacana Mas é mesmo A declaração pro galho eu posso fazer Porque eu penso que você pode mudar de partido político De religião De... Portar o cabelo De parceira Tem muito ou pouco cabelo Mas o time você não muda nunca na vida É isso E é galho forever O padre muda Ah, o padre já mudou várias vezes Ah, eu nunca mudei É um padre em time mesmo, não Não, ele nunca mudou Ele sempre foi palmeirense Ele sempre foi... Flaminguista Flaminguista Pera só um pouquinho aqui Ô, Sandro, você tá me tirando? Seu careca horroroso Boa, boa Show de bola Pode entregar a camisa Ela é do Sandro Ele merece palmas pra ele Mostrou coragem Acima de tudo Amor Paixão pelos estudiantes também Não é, mas... É verdade Muito bem Muito bem, meu Sandro Obrigado, viu velho Parabéns Show de bola Obrigado, pessoal Foi divertido Vamos ver o que vai acontecer Hoje à noite Relaxa, relaxa Relaxa Tem opção no casamento De colocar uma peruca Vamos ver Vai ter que ir Você é...